Vamos juntos recuperar a alegria deste lugar, vamos com ela, Manuela. Vocês me conhecem. Há 16 anos fui eleita vereadora pela primeira vez. Vocês me ajudaram a construir vitórias, assistiram minhas derrotas e eu amadureci a cada passo. Porto Alegre é parte fundamental da minha vida. Aqui nasci, estudei, me casei e vivo com a minha família. Mas eu não me conformo com o abandono da cidade, com os problemas que se acumulam há mais de uma década. Não podemos ficar repetindo os mesmos caminhos. Não temos mais tempo a perder. Nós sabemos que Porto Alegre pode ser melhor. A hora de mudar é agora. Quero te fazer um convite. Participe de nosso programa de rádio. Envia tuas dúvidas que a partir dos próximos programas vou responder a elas. Vamos juntas e juntos construir uma Porto Alegre onde todas as pessoas importam. Quer fazer uma pergunta para a Manu? Então envie para o WhatsApp 980265443. Manu! Coligação Movimento Muda Porto Alegre. PT-PC do B.